Olá! Neste vídeo mostrarei para vocês como nós personalizamos a aparência e alguns detalhes do nosso mural. Entramos em mais detalhes sobre postagens, atividades de alunos e professores e possibilidades desta aba em outro vídeo. A primeira coisa que notamos na aba mural é o cabeçalho principal, no topo central da nossa página. No canto esquerdo do cabeçalho temos algumas informações como o nome da turma, aqui no meu caso capacitação G Suite, a sessão que a gente definiu como o horário da turma no meu caso, o código da turma e o link do Google Meet. Além disso, há no canto inferior direito um primeiro botão que diz selecionar tema e outro abaixo com a opção fazer upload de foto. Ao centro inferior há uma setinha a qual se clicarmos é possível termos acesso às informações complementares da nossa turma. Voltando um pouco, com as duas opções no canto inferior direito podemos alterar a aparência da nossa turma. Na opção selecionar tema é possível escolher um tema pré-existente entre vários que o próprio Classroom nos fornece, com imagens relacionadas aos mais diversos assuntos. Já na opção fazer upload de foto podemos fazer upload de uma foto do nosso computador. Essa escolha vai de sua preferência, ambas opções são ótimas. Indo para o lado esquerdo do nosso cabeçalho, não podemos fazer alterações diretamente clicando sobre os itens. Então iremos acessar o ícone da engrenagem no canto superior direito, pelo qual conseguimos acessar as configurações da nossa turma. Neste vídeo meu foco será apenas em configurarmos os elementos que estão no cabeçalho. Primeiramente, logo no início da página temos a possibilidade de alterar os detalhes da turma, que foram definidos lá na criação. E ainda temos a possibilidade de criar uma descrição, opção que não é dada no processo de criação. Colocarei aqui professor LDI duração 4 semanas, só para exemplificar. Um pouco mais abaixo, há a seção geral. Em primeiro lugar nessa seção, podemos configurar o código da turma, que clicando na setinha ao lado direito do código, podemos exibir ele de forma maior, copiá-lo, redefiní-lo, caso precise alterar o código da turma, ou até desativá-lo, caso queira impedir a entrada de mais alunos pelo código temporariamente. Abaixo temos algumas configurações e as permissões dos alunos no mural, mas não entrarei nesses detalhes nesse vídeo. Um pouco mais abaixo, podemos alterar as configurações do Google Meet da turma, plataforma com a qual você poderá fazer reuniões virtuais com seus alunos. Na setinha ao lado do link, você pode copiar ou redefinir o link, caso precise criar um novo link de reunião. Por último, ainda um pouco mais abaixo, podemos definir se o link do Meet estará visível para os alunos constantemente. Você pode mudar isso alternando o botão ao lado direito dessa opção. Você também consegue checar se o link está visível ou não na sua página de mural. Se houver um ícone com o olho riscado ao lado do link, ele só está visível para você e não para os alunos. Se este ícone não estiver aparente, o link está visível para todos. Explorem as configurações da turma de vocês e personalizem da forma que acharem melhor. Até o próximo vídeo.